O Wesley 021 mandou assim, Duda, eu queria te dar um abraço, porque seus vídeos mudaram a minha vida. Obrigado, cara. Deus te abençoe sempre. Valeu, Wesleyão. Tamo junto, meu amigo. Um forte abraço aqui pro tiozão também. E o Thiago Martins perguntou aqui assim, eu não moro no Brasil, consigo abrir uma conta no Investidor 10? Investidor, mano, é esse site aí, né? Eu não tô por dentro. Eu não conheço. Investidor 10 seria o... É que vocês abriram um site aí do Investidor 10, né? Ah, é verdade. Investidor 10 é uma plataforma de consulta, onde você pode cadastrar, você pode cadastrar com a B3, essa parte é paga, inclusive. E aí, todas as compras que você faz, ele sobe pro Investidor 10, você consegue acompanhar a sua renda. Então, tem vários aplicativos que você consegue fazer isso, esse acompanhamento. Então, o Investidor 10 é um dos mais utilizados pra isso. E eu vou deixar a última pergunta aqui, do Fernando Lessa, que ele mandou no chat, não mandou nem no superchat, mas eu acho que seria interessante. Ele perguntando como se controlar nos gastos banais, como ter controle nisso. Tá. Posso responder? Claro. Então, vamos lá. Especialista. Primeiro, identificar quais são os gastos banais, né? E isso vem na organização financeira, aquela planilha que a gente falou, pra você ver pra onde tá indo seu dinheiro. Não tente controlar na sua memória pra onde seu dinheiro vai. Você precisa anotar. E não precisa ser um negócio chato de ficar fazendo todo mês. Tem um padrão ali pra você ver quais são os seus custos e pra onde vai, né? Aí, próxima coisa, a dica máxima... Pode falar, tem no seu canal uma planilha dessa. Tem, tem, tem. É só digitar lá no YouTube, planilha de organização financeira Primo Pobre, que já acha e já vai baixar. Aí você já usa isso prontinho, já tem pronto. Isso. E tem até o passo a passo mostrando como fazer. Agora, qual que é a dica principal que eu dou pra galera que não consegue economizar e que gasta dinheiro toda hora? Tenha uma meta incrível pra conquistar. Isso é motivador demais. Outra coisa que vai junto com a questão do fitness. Tem a ver também? Quando o cara também tem uma meta, ele bota, por exemplo, eu vou perder 30 quilos, cara. Eu vou perder 30 quilos. Você bota uma meta, o dia de manhã você acorda inspirado. O desafio te dá um gás, né? O desafio, cara. É, te dá um gás. Por que que acontece? Outra frase que eu uso lá no canal. Se você não tem nada de incrível pra conquistar, qualquer porcaria na vitrine de um shopping vai levar teu dinheiro. Porque assim, vou dar um exemplo de metas. Conquistar sua casa. Ah, Duda, não quero. Tudo bem. Quitar todas as suas dívidas e não dever nada pra ninguém. Ótimo. Viajar com a sua família no final do ano. Top. Sei lá, sabe? Tipo, montar uma empresa. Quando você tem um negócio muito louco, quando você for gastar seu dinheiro com uma coisa banal, você vai pensar, não, mas peraí. E a viagem pra Maceió com a minha família, que a gente vai fazer em dezembro, ver aquelas águas lindas, maravilhosas lá, sei lá, pôr de galinha, sei lá onde, maragogi. Te empolga mais do que comprar um cafezinho que custa 16 reais o shopping. Só que se você não tem esse apelo incrível, vai o cafezinho mesmo. Vai a outra calça. Vai a 15ª blusa. Porque você não tem um negócio muito louco. Eu dou até um exemplo. E isso é comprovado cientificamente. Você sabe que a gente pode chamar isso até de propósito. Boa. Propósito. Uhum. Algo melhor. É. Algo mais. Algo que vale mais. Qual o meu propósito pra esse ano? Meu propósito esse ano é levar toda a minha família pra viajar pro Nordeste de avião, que nós nunca voamos de avião na vida. Qual é o propósito? E aí, a cada atitude do seu dia, você vai lá e fala assim, eu me propus no final do ano fazer isso pra minha família. Boa, boa. É, tem uma frase que eu falo, né? Quem não sabe dizer não aos pequenos desejos, nunca vai alcançar as grandes conquistas. Então, você quer ser uma pessoa que conquista coisas grandes ou uma pessoa que só realiza pequenos desejos, né? Então, vou dar um exemplo aqui. Faz de conta aqui, porque é difícil. Às vezes a pessoa, ela é descontrolada em comprar. Vamos pegar um exemplo. Faz de conta que você vai no shopping, hoje, aí chegando lá, você vê uma calça jeans por 200 reais que você amou. Nossa, 200 reais é essa, quero agora. Aí chega o dono da loja e fala, não, peraí, peraí, ó. Comenta com ninguém não, hein, ó. Mas, ó, amanhã vai ter uma queima de estoque aqui, vai ter duas calças dessas por 200 reais. Você vai esperar. Por quê? Porque algo melhor te foi oferecido. Por mais que você estava empolgadíssimo com a calça, você sabe que duas calças por esse preço daqui a 24 horas vai ser melhor. Só que se o cara não te fala, você leva. Então, qualquer coisa que você for comprar, se você não tem um negócio muito mais da hora pra conquistar, você vai se vender aquele negócio banal. Ah, e uma dica prática também. Desinstala aplicativo de Shein, de Shopee, de AliExpress o celular. Cancela todos aqueles e-mail marketing que você recebe todo dia. Isso aí, mano. Eu fiz uma pesquisa lá, né? O que que faz você gastar mais? É carro? É calça? É não sei o que lá? Ou é compra por impulso? A maioria foi... 68% compra por impulso. Ou seja, coisa que você comprou ali na empolgação e depois você... Mano, pra que eu comprei essa droga, velho? Nem precisava. Né? Então, desinstala. Mesmo porque tudo é bonito na foto do Shein. Quando chega na tua casa, você vai ver que... Não é bonito assim, né? É, então, desinstala isso. E o mais importante é... Quebre o seu cartão de crédito. Tá? Eu não tô falando que cartão de crédito é sempre ruim. Não. Eu uso. Só que eu tenho educação financeira, eu tenho autocontrole e eu sei onde eu quero chegar. A pessoa chega e fala assim, Duda, mano, eu gasto todo mês pra caramba com cartão de crédito. O que que você acha que eu tenho que fazer? Caramba! O que que você acha, velho? Caramba, quebra essa droga! Não tem, velho... Ai, eu vou fazer um curso na Universidade de Yale sobre como não... Quebra a droga do cartão, mano! É, e minhas milhas. Tá no outro jogo ainda, né? É, mano, eu conversei com uma mulher que chama... É, Jéssica Campara, PHD. Ela falou que tem um monte de pesquisa científica que fala... Esse papo de milha e cashback só vale pra quem gasta pelo menos dois pau e meio por mês no cartão de crédito. Outro jogo. Se você é pobre e gasta dois pau e meio, você não é nem pobre, você é louco. Você é retardado, velho. Pelo amor de Deus! Como é que um pobre gasta dois pau e meio no cartão de crédito, mano? Então, regra. Eu vou falar aqui um negócio que eu sempre falo isso, mano, em qualquer podcast que eu vou. Eu tenho dúvida de muita coisa na minha vida. Muita. Muita coisa eu não sei. Mas se tem uma coisa que eu não tenho dúvida nenhuma, baseado em fatos, em depoimentos, em direct que eu recebo toda hora. A maioria esmagadora do meu canal tá saindo da pobreza porque tá quebrando o cartão de crédito e tá parando de comprar coisa pra ostentar e se exibir pros outros. Mano, eu não tenho dúvida nenhuma. Se você perguntar, Duda, o que você acha aí? Não, não sei. Mas isso eu sei. A maioria esmagadora, Duda, quando eu quebrei o cartão de crédito, a minha vida mudou. Duda, quando eu parei de comprar coisa pra impressionar os outros, a minha vida mudou. Eu não tô falando que isso é geral. Tô falando no meu canal, somando minhas redes sociais das 5 milhões aí de pessoas, a maioria esmagadora. Quebrou o cartão e tá. Depois que você tiver educação financeira, pega esse cartão aí, compra, faz o que você quiser com cashback. Hoje eu uso, não tem problema. Mas se você tá querendo mudar de vida e sair da pobreza, quebra esse bagulho aí que é a melhor coisa que você faz. Tudo é construído incentivando o consumo. Foi o que eu falei até da inflação. Tem inflação por quê? Tem muito consumo. Muita gente querendo comprar coisa que não precisava. E por que o cartão de crédito é tão ruim? Porque ele te permite comprar coisa que você não tem dinheiro. E que não precisa muitas vezes. Não precisa, é. E o legal é que quando você junta, 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 junta e compra, você tem tempo pra ver se você realmente precisa daquilo. Agora, quando você tá no shopping, você vê aquele tênis. Pô, eu já fiz isso. Vocês viram que eu comprei uma blusa. Eu até gostei. Chama Jesus Cristo e tal, que eu gosto, né? Comprei porque tava barata. Eu cheguei em casa e não cabia. Falei, mano, pra que eu comprei isso, velho? Eu nem sofri orento, mano. Que burro, velho. Por quê? Porque, às vezes, a gente não dá tempo pra nós mesmos sondarmos ali o nosso coração e ver o quanto eu preciso disso. E com o cartão de crédito na mão, você é mais impulsivo ainda. Agora, se você junta o bagulho, daqui a três semanas você tá juntando e você fala, véi, nem quero mais aquela droga. Vou investir, né? É isso. Então, a impulsividade, né? E aí você muitas vezes troca coisas por experiências. Né? Pra um treco, um monte de blusinha, um monte de roupinha, pela experiência de passar 15 dias com a família num lugar maravilhoso. É. Experiência leva pro resto da vida. É. Você estraga, mancha, joga fora. Sim. Fica surrado. Mauricião, na tela, nosso querido Primo Pobre, tanto no Instagram como no YouTube. É nóis. Tá aí, ó. Ó, bateu dois. Eduardo Feldberg. Bateu dois milhões. Bateu. Tô feliz, galera. O Primo Pobre é milionário. Tô aí, tô aí. Tô a caminho. Primo Pobre é milionário. É o Primo mais rico do Brasil, né? É o Primo mais rico do Brasil. E o YouTube dele, Mauricião, também, que é muito agregador. O Primo mais rico do Brasil, aí... Aí é outro, é outro. É, aí eu falei errado aqui. Ó, só lembrando que, galera, no Instagram eu tô como Eduardo Feldberg, tá? Não é Primo Pobre. Qualquer um chamado Primo Pobre é golpista. Até eu só tenho esse perfil aí. Inclusive, eu fiz um post hoje comendo pastel aqui do lado. Marquei vocês, né? Boa, Toph. Falei, ó, hoje eu vou ter um podcast com o Cariano, mas tô comendo um pastelzinho aqui na Paulista. É ordinário. Galera, a gente tá falando que eu precisava fazer um projetinho com o Duda. Não, não, eu vou fazer, ó. Depois, vocês fiquem atentos que eu vou publicar no meu Instagram, mas eu vou no podcast do Primo Pobre. E aí lá a gente vai fazer uma resenha muito boa, cara. Como um pobre bota o shape. Mas vai ser lá no pobre show. Como é que um pobre bota o shape? E tá aí, ó, cadê o YouTube dele? É, mas se não der pra botar... Esse YouTube é fera demais. Aí. Se inscreva também no canal do Primo Pobre. É. Mauricião. E aí tem o pobre show que é legal. É, pobre show. Acho que tem aqui, ó. Dá pra clicar aqui. É o pobre show que é onde você vai. Ah, é outro canal. É, que é o que a gente vai lá, o de entrevistas, né? Tá aí, ó. Que é o show. Estará nesse sofá comigo, o Cariani. Estará nesse sofá aí, ó. Top, mano. E Instagram do Home Banco, Mauricião. Bom, nós conversamos bastante sobre isso, mas vale a pena reiterar. O Home Banco, ele é um instituto que forma profissionais pra área de investimentos. Pra empresas, instituições financeiras, ou até mesmo pra tua evolução. Se você quer entender um pouco mais sobre investimentos, existe um curso chamado CPA10, que custa hoje, só que é só hoje, R$ 34,90. Onde você aprende todo o básico necessário pra começar a sua formação como um investidor. Só que esses cursos também são formações profissionais pra você trabalhar em grandes instituições. Como Bradesco, Itaú, BTG, Safra. Então, é uma forma também de você buscar uma nova profissão. Então, qual é a minha recomendação? Entra no site do Home Banco, que é www.eumebanco.com.br Clica lá no símbolo do WhatsApp, conversa com o consultor e fala assim, eu gostaria de entender qual é a melhor formação pra minha carreira. E ela vai fazer ali uma pequena conversa contigo, entender um pouco mais o teu momento, e você vai ali escolher a melhor formação pra você. O YouTube do Fábio Lousada, Mauricião? Calonhaque aí ficou chique, hein? Ficou louco. Antônio Bandeiras ali? O Fabinho tem várias versões. Cada dia é uma versão. Cada dia é uma versão diferente. Outro canal maravilhoso, que cresce rapidamente pelo volume e pelo conteúdo que tem, que são incríveis. E posta muito, hein? Posta muito. Quantos vídeos já? 351 vídeos. Tá incrível. E o Instagram do Fábio Lousada. Tá aí, pessoal. Boa. Fábio Lousada, que todos os dias dá dicas práticas e inteligentes pra você aprender a investir, economizar dinheiro e como atender soluções práticas para a tua vida financeira. E o Ironcast, né, Mauricião? O Ironcast também, né? E uma coisa legal, uma coisa legal lembrar é que o Lousada, não sei como é que tá hoje aí, né? Mas é um dos caras que tem mais certificações de investimento no Brasil. E aí a gente volta naquilo, né? Hoje em dia, qualquer Zé Ruela consegue virar youtuber de finanças. Só que o cara tem bagagem e conhecimento, realmente, pra não falar asneira, né? Tá aí o Ironcast. Bastante. Quantos seguidores já? 127. 127. Você vai fazer o esquema com esse aqui? Com esse cara aqui? Maluco. Ele já treinou hoje. 330 quilos. Maluco, mano. 330 quilos. Caramba, meu. Será que são 330 quilos? Tá quase uns 10 de você. 6, 2, 3, 4, 3, 5. Deve dar quase uns 10 de você. Não, não sei, eu peço 60. Olha lá. Caramba. Tamo na luta. Tamo na luta. Gordão da XJ. É engraçado. E esse podcast, daqui a pouco, também já estará no Spotify. Então, quem chegou agora no final, que quer ouvir esse podcast, que foi sensacional, daqui a pouco já estará no Spotify, já. É um cheio de projeto, hein, Cariane? Caramba. Sim, sim. Atualmente nós estamos com o Renato Garcia, Pablo Marçal e o Gordão da XJ. Top. Duda, obrigado, meu irmão. Valeu, mano. Eu que agradeço. Podcast incrível. Que bom. Fabinho. Obrigado, foi bom demais. O Zuda já foi a segunda vez e vai voltar mais vezes. Agrega demais. Estou na casa. Agrega demais. Esse foi mais um Ironcast Mente Milionária para vocês. Um ótimo final de semana. Valeu. Peraí, peraí. Não fecha não, não fecha não, não fecha não, que a gente é top 1 em esporte. Não é qualquer um, né? Voltou? Top 1 em esporte. É, vamos colocar aqui, ó. Top 1, top 1, ó. Top 1 em esporte. Em todos os esportes. Então, pega futebol, pega todo mundo. É, né? Podcast top 1. Podcast top 1. Caramba. Podcast top 1. Aí, ó. Top 1 em paradas do esporte, ó. Ah, moleque. É, vamos discutir bom, né? Parabéns, parabéns. Começamos, começou o brasileiro, mas ó quem tá aí. Valeu, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.